E ai galera, beleza? Deve ouvir e bem-vindo ao mesmo vídeo. Bom galera, nesse tutorial eu vou ensinar como baixar e instalar a expansão do The Sims 3. Bom, se for mais eu vou estar presente em dois programas. O Diamond Tools, aqui, que é pra montar a imagem, né, pra fazer ele funcionar direito assim, pra... Ah, não sei falar bem direito. E o Torrent que é pra baixar ele, né. Bom, isso eu vou mostrar pra vocês ali aqui embaixo, né. Pera... Não, comecei a baixar ontem. Com as bolsas... Cara, tá bom. Achei. O de alta, hein. Procurando... Procurando... Bom galera, quando eu achar eu volto, tá? Bom galera, eu voltei. Eu não tinha achado muito tanto a gente de procurar. Bom, aí eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra você baixar aqui no ForShared, né. Aí você vai em download... E vai esperar uns 20 segundos. Você vai clicar aqui em free download, né. Aí vai aparecer... Lá... Negócio... Feito do download. E vai aparecer isso daqui. Então é esse 3D em autoestilo. Que é... Aqui. Aí vai ter isso daqui. Você clica duas vezes. No meu apareceu isso porque... Eu já tenho, né. Então... No seu não vai aparecer. Vai começar a baixar direto. Tá? Beleza? Então... Depois que terminou você vai... E lá na passão você... Fez do lance. Na minha... No meu caso é... É... Deve de do lance. E aí você vai vir... Aqui. Vai vir nisso. Vai baixar... Como... Como o símbolo do Daimon Toos, né. Aí você vai abrir o Daimon Toos. Você vai abrir o Daimon Toos. E aí... Vamos lá. Você adiciona outro, né. Espera aí, galera. Só pra pôr a imagem aqui. Cozinha boba. Beleza. Bom, aí você vai adicionar outro, né. Vai ficar aqui. Aí você vai dar um duplo clique. Downloads. E você vai vir aqui, né. Ó. Você vai dar um download ou na pasta que você... Pois é, pra fazer o download. Aí você vai vir e vai tá aqui. Vai explicar duas vezes, né. Aí você vai clicar em executar autorun. Que é pra... É tipo um programa que vai instalar, né. Aí. Vai vir aqui, ó. E uma coisa importante. Antes. É... Antes de você fazer essas coisas, beleza, tudo assim. Espero que abri o meu desses. Abre, maldita. Abriu. Antes de tudo, tudo. Antes de baixar qualquer coisa, você vai atualizar o seu jogo. Bom, o meu já tá atualizado, na boa aqui, beleza. Bom, aí você vai vim avançar aqui. Peraí. Aqui, nossa. Eu esqueci antes de mostrar pra vocês. Espera aí, galera. Ah, quando abri eu volto, galera. Bom, galera. Voltei e eu esqueci de mostrar um negócio pra vocês. Bom, depois você fizer tudo lá direitinho, beleza. Vai clicar aqui as duas vezes, né. Pra montar a imagem. Volta. Tá ligado? Volta essa porra. Pronto. Vai vim aqui. Antes de tudo, né. Atualizar o seu dos sims. E aqui, ó. Você vai vim aqui, né. Como você vai estar atualizado. Se falar que o seu não tá atualizado, você dá um sim. Mas aí, se você atualizou e aí vai falar que não tá atualizado, você dá um sim. Espera aí. Bom, galera. Voltando, você vai falar... Se o seu falar que não tá atualizado, você dá um sim. O mesmo sim vai continuar. Bom, aí vai abrir isso daqui. Esse vai em avançar, beleza. E aqui. Nesse mês, três vídeos do Altice. Bom, galera. Eu... E como é a primeira vez que eu tô instalando aqui, beleza. Eu lancei se o mesmo serial que você pôs no seu dos sims. Mas eu vou tentar. Vou dar no meu vídeo, né. De como deixar ele instalar aí. Porque eu aprendo que o meu parágrafo está aí, ó. Olha. Deixa eu falar. Porque... Meu canal... E... Olha. Espera aí. Bom, galera. Continuando, né. É... Eu... Inesperadamente, eu ganhei meus inscritos, né. Aqui, meus visualizadores. Beleza. Vamos lá. Sabe. Aqui. Vamos ver, né. Se é do desses uns, eu vou ter que pegar o... Coisa mesmo. Sei lá. Que eu pus. Coisa. Não. Foi esse. Foi o primeiro. Isso é aqui. Não. O que tá forte? Tá. Eu parei em onde? PX9Z. PwC. FP4U. E GRLD. Vocês já estão agora... Ah. Então, ok. Então, não é o... 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 Então... Bom, galera. Eu vou procurar aqui o serial, né. Para essa extensão. E... Eu já volto. Eu lembro que eu vou por ela aí, né. Já volto galera Bom galera, procurei aqui o site, achei e vamos pular aí Lembrando que eu vou pôr aí já na descrição o serial pra vocês Que safado né? Eu, eu, eu Lá, meti Bem aqui Aqui Aí, foi Galera, eu não sei se vai precisar do crack, mas se precisar, beleza Eu baixo, põe aí também Então vai em avançar, deixa eu ver se quiser, revisar, blá 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 Instalar E vai começar aqui em instalar, beleza E fui até e quando terminar eu volto Bom galera, terminou E Eu vou deixar, concluir Ah, legal Pronto Aí galera vai querer esse ícone Se vocês quiserem iniciar pelo Decimus ou pelo Decimus 3G Vida em autoestilo, beleza Não faz nenhuma diferença Ou faz Ou não Mas beleza Se você iniciar o Decimus 3G Não tiver um pouco de expansão Você iniciar pelo Vida em autoestilo Beleza, galera Esse foi o vídeo de hoje É Tá ficando longo, né Não Se vê que eu tenho um vídeo de 10 minutos Mas beleza Tão os outros minutos E se você gostou do vídeo, dá um gostei Se não gostou, dá um não gostei Explique aí no comentário Que aí você não gostou Porque eu preciso saber pra melhorar no próximo vídeo Então galera No próximo vídeo Eu já tô agendando que é pra me instalar Pra um Como baixar e instalar a expansão do PENSE Beleza? Bom, esse foi o tutorial de hoje Se gostou muito, dá um... Dá um... Adicione aos favoritos E compartilhe com seus amigos Que também tá precisando de ajuda pra instalar esse jogo Ou algum jogo que tem no meu canal Mas beleza Esse foi o tutorial de hoje Falou, até o próximo vídeo galera E... Fui! Fui!